Mas prestem atenção neste cantor, prestem atenção neste cantor porque ele vai sair daqui famoso em todo o estado. É um dos grandes cantores realmente do Rio Grande do Sul e é uma canção que tem gosto de Santa Maria. Entardecer, entardecer que nasceu aqui e que brilhou na Califórnia da canção e que encontram a soberba interpretação na voz de Pedro Aquino. Entardecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amada 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 Não me apego a nada.